e vou conseguir casar com americano vou casar com americano eu tenho que falar a língua dela né vamos lá conversar com uma brasileira que tenha visto de lá vai falar português dela ensinando depois hoje tem que ser com americano não brasileiro que tenha visto não dá tem que ser americano mesmo é brasileiro que eu quero americano entendeu é mas aí não é americana não tem como aí ela tem um visto americano pai oi 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 né ela conseguiu ela conseguiu o vi te tem que fazer o que é bom estudar lá o trabalhar não sei não cada cada país tem o seu às suas exigências né perguntar o que o quinto perguntar do consulado ela gostou da qualquer país pergunta assim para mim ter ouvisos de lá do preciso fazer o que coloca as pessoas que têm uma família não é utiliser perguntar o que precisa ter entendeu mas aí eu posso morar de ver lá e se pergunta aí se faz os bagulho que eles pedem tipo arruma toda a documentação que precisa certa deu certinho aí você vai ter legalizado mas só que eu vou dar o visto fácil para a pessoa né as aplicações irá para visitantes acho que pode ficar lá só três meses e quem é turista e nobunaga-sama no teka fubu não sei não hein o normal de qualquer país é três meses a visitar para passear se você é turista aqui no brasil é engraçado tem um país para cá e mora aqui né se eu ter visto não o brasil é uma bagunça e vamos lá e nada o 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 Obrigado.